Um templo budista nos arredores de Yangon, a antiga capital de Mianmar, foi transformado em um santuário para cobras, algumas delas pitões com mais de 5 metros de comprimento, que foram perdendo espaço com o desenvolvimento da cidade. Dezenas de espécimes de cobras rastejam por dois ambientes, no mosteiro Tseiktatuka, onde o monge Willarsa criou este refúgio em 2015. O religioso, que garante que em 5 anos já soltou mais de 180 cobras na natureza, conta que os bombeiros costumam ir ao santuário entregar os répteis que capturam pela cidade. Willarsa, porém, diz que só consegue manter e alimentar 20 cobras por vez e que gasta cerca de 350 dólares por mês, o equivalente a 1.700 reais para a manutenção dos animais com quem convive em harmonia.